Como é que é, maltinho? Ah, vocês achavam que eu tinha morrido de corona? Não. Não, 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 não. E, pessoas, eu postei mais um vídeo no meu outro canal, Miguel Farofa. Jogar Among Us. Vão à descrição e cliquem lá no arroba Miguel Farofa que vão para o canal. Inscrevam-se, ok? Malta, eu quero duas placas de 100k, ok? Por isso vocês têm de se inscrever lá, estão a entender? E, malta, como é que foi o vosso dia? Contem-me nos comentários. Olhem, o meu começou meio bosta. Epá, eu saí de casa com umas belas sapatilhas novas, moeda fiches. E, mal saí de casa, pisei merda. Epá, foi um bocado complicado. O meu dia não começou da melhor maneira. Mas, maltinha, como é que foi o vosso dia? Aposto que foi melhor. Ei, what the fuck? Olha, meu pampo. Obrigado, obrigado. Morre. Opá, onde é que tu? E aqui, ó. E aqui, ó, caralho. E ela não morre. Obrigado. Oh, olha aí. Opá, não. Não te atrevas a partir. Eu estou a beber shield. Rolstad, eu disse para não partires. Eu avisei-te. E agora granadas. Muito nice. Oh, foda-se. Oh, what the fuck? Rolstad, quero materiais e beber o meu shield em paz. Não tenho tiros. Nem materiais. Nem balas. Nada. Olha, olha um escravo. O que é ser o meu escravo, amigo? Ei, a grande escravo. Oh, onde é que estão os tiros? Ela está aqui. Está aqui dentro. Oh! Onde é que eles estão os tiros? Por que é que hoje está a dançar? Não danças, mata. Olha ali um gajo. Oh, o que é que tu queres, pá? Porra, já não tenho materiais. E outro está ali ainda. Corre, 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 corre. Oh, olha aí. Olha aí, pá. Não. Porra, não consigo andar. Quando é que eu fujo? Oh, bandeja. Oh, as coisas do gajo de ferro. Quero as bandejas. Maltinha, maltinha. O modo do ouro maciço voltou. Oh, meu Deus. E este modo é muito fixe. Sabem porquê? Porque temos hand cannon. Oh, já ouvi alguém com hand cannon. Meu, aquela arma era tão boa. A senha é que quase nunca se acertava a tiros, mas pronto. Quando acertava era muito boa. Oh, não. What the f... Ela está com hand cannon. Eu estou sem materiais. Yo. Não há nada a reload. Meu, ela só tem hand cannon. Ela está, tipo, muito morta. Rowset, passa para cá. Meu, eu sei que esta coisa, antes de partir a paredes, tipo, só com um tiro. E já não parto. É um gajo com um Lamborghini. Epá, eu espero que isto ainda faça, tipo, 150 na cabeça. E aquele gajo quer me atropelar até posto. Morre, amigo. Morre, amigo. Morre, pint cannon. Oh, damn. Damn, carago. Dei-lhe um corte novo, quase. Ok, eu não vou levar essa MG, mas provavelmente vou arrepender disso. Eu queria uma shotgun, uma pump também. Oh, carago. O gajo está ali no carago e está-me a disparar. Oh, what the f... Tinha de ser, não é? Uma camparsita atrasada. Está ali alguém... Não! Estão aqui em maníacos. 52! Ui, muito boa esta coisa. E tu o que é que és, pá? Tu queres morrer? Eu nunca tenho materiais. Eu tenho P90, pois é, estás morta, amiga. Oh, se calhar não. Ok, que modo de dizer que há isto, há squads, mas eu acho que não aguento com 4, esta coisa, e a arena. Hmm, ok, vamos ver se eu aguento com 4. Ok, estamos a jogar solo-squad, por isso tenho de aterrar num sítio longe e onde não vai ninguém, porque senão morro logo. Salty Springs, boa ideia, bora para lá. O que é aquilo? What the f... Ah, pois é, este é o Novaldete. O que é aquilo? Outro. Ahá. E aqui, ó, filha. E aqui, ó. Ah, pois é, que não quedado aí. Não me lembrava. Não me lembrava que isto existia. Caraca. Estou a morrer outra vez. Oh, olha aí. Uh, damn. Para o player. Ei, esta pistola, isto era brutal. Era o Flint que noca o caraca. Ei, o arbusto, ei, maninho. Meu Deus. Olha ali. Se eu acertar, eu perco o arbusto, não é? Acho que sim. É, um arbusto aqui no meio de uma paragem de avião. Oh, caraca, não é nada suspeito. Olha ali, IKEA. IKEA, caraca. Oh. Rolestead. Muito camuflado. E não me veem, pá. Sou mesmo para o player. Ah. Ok, vou-me embora. Maltinho, eu vou já aproveitar para dizer para vocês todos usarem... What the f... Miguel Farnas Shop. Vocês têm de usar, ok. Olha, pode ser assim. Oh. Olha aí. O que é aquele dourado? Ai, o arco. Jesus. E é o arco bom, não é o arco bosta. Olha aí. Opa. Olha aí, pá. Isso, belo tiro, Miguel. Parabéns. E aqui, ó. Opa. Caraca, levas com um coquet nos corners? Ah, filho da puta. Por que é que eles estão a disparar? Eles pegaram o fogo ao petróleo? Oh, dá para pegar fogo. Ela é alguma coisa boa, não. O chug chug. O chug chug é fixe. Vamos embora. Acho que é burro. Oh, o gajo fez-me no scopo, mas não pode. Eu tenho muitos materiais, eu não vou morrer assim. Opa. Não. Uma shot can decente, finalmente. Caraca, é evitar aqui. Olha, vamos partir esta coisa toda. Toma. Olha, um arbusto. E aí, perfeito, perfeito. Ok, bem a tempo. E aqui, ó. Estás à minha procura? E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. Caraca. Não fiz nada. Eu não fiz nada. Mesmo burro. What the fuck? Oh, oh, oh. Olha aí, olha aí. Damn. Não, não, não me acertem. Eles já me viram. O meu arbusto. Ok. Oh, fuck. Esta coisa está aqui, não. E aqui, ó. Errei. Espetáculo. Oh, olha aí, pá. O que é que tu... Pensas que podes ver chug chug? À minha frente, hein? Vocês lutem que eu fico aqui, ok? Não, 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 não. Fog. Jesus, eu matei, ok. Quantos é que aqui estão? Olha aí, todo maluco. Olha, eu vou-me embora. É, melhor. Certa. Vai. O que é que tu queres? O Ambrosio Uaahhhh Estou morto Oh Leva-me contigo Espera, aquilo não é arma que manda granadas de impulso Eu também quero e eu vou morrer Não Foda-